Oi, oi, oi Oi, minha família linda Hoje, sexta-feira, dia de resenha, lasanha semanal E vocês não vão querer estar de fora porque Hoje nós vamos fazer um breve resumo De tudo o que nós estávamos aqui a apresentar Ao longo da semana Já agora, eu venho aqui Eu começo por perguntar a você, como sempre Se você acertar, você é um caminhão, ok? Diga lá qual foi o tema de segunda-feira Incomodou? Então, você conseguiu lembrar? Achei um tema super, super interessante Tão interessante que vai passar um bocadinho na vinheta E você vai poder ver aquilo que nós estávamos a tratar Na segunda-feira Roda aí, pessoal Mas agora, minha filha, qual é o impacto das tuas ações? Qual tem sido o efeito das tuas ações? O que elas têm causado? Têm incomodado para um bom ou um mau sentido? Olha assim, se as tuas ações não incomodam, você não está a viver Mas elas precisam incomodar com um bom sentido Muito obrigada por você que acompanhou o nosso programa na segunda-feira Ainda vamos até terça-feira Estávamos a falar do termo assim super, super legal Você também não vai deixar de acompanhar aqui agora na JNTV Se desagrade! Porque assim, para chegar a onde se pretende chegar Você vai ter que se desagradar Você vai viver situações bué, bué desagradáveis, sabes? É normal que você ouça coisas que se ferem É normal que você passe por situações super dolorosas É normal que as pessoas que te amam, te corrijam É normal que Deus te faça com ações É muito normal Porque você está em um processo de formação Você está em um processo de atingir a excelência Então, tipo, como é que está a ser? Está a gostar? Gostou da ideia? Gostou da ideia de estarmos aqui a apresentar o Papo do Rio Dessa forma, de fazer-me lembrar Tudo aquilo que foi tratado de segunda a sexta-feira Eu também achei, assim, super uau Super chique, super gostoso e interessante Então é isso Vamos na quarta-feira Porque ainda na quarta-feira Nós estávamos a falar do termo Muito, muito, muito pertinente E eu acho que você precisa mesmo aproveitar E ver Nós vamos rodar na vinheta Mas assim que o programa terminar Não te esqueças de ir lá Procurar esse programa E vais aprender muito, 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 muito Gota a excel Você tem uma medida Toda vez que você tenta fazer No limite, ao limite Fora do limite Daquilo que você recebeu De poder Para fazer Você se frustra Porque nós temos limites Você foi determinada Tem gente que só vai viver 30 anos Tem gente que vai viver 20 anos Tem gente que vai viver 10 anos Tem gente que vai viver 160 anos Seja bem-aventurada, né? Mas também a ideia Passando dos 100 Em vez de 50 Também sou uma frente que foi Mas é isso Muito obrigada por ter começado E enfim Chegamos até quinta-feira Na quinta-feira Nós estávamos a falar de O mal é espiritual Então é isso, sabe? Você vai ter que ter o espiritual Você vai ter que ter o espiritual Que tal, que tal Você já sabe E para não dar tanta volta Ainda vou passar um tadinho Para vocês verem Uns campinhos assim Que foi interessante Nós estamos a gravar Na quinta-feira Ontem O mal chega como se fosse Uma amiga muito boa Muito fixe O mal chega como se fosse O melhor patrão O mal chega como se fosse O nosso melhor emprego O mal chega como se fosse A melhor época A melhor fase da nossa vida Mas não Tudo isso é ação Tudo, tudo Isso é a arma que ele usa Para nos destruir Mas eu Se nós tivermos olhos maturais Nós vamos viver mesmo Como um grande emprego Nós vamos viver mesmo Como um maravilhoso patrão Nós vamos olhar e falar Não, meu Deus Eu nunca tive uma amiga tão fixe É sério, sabe? E assim Terminamos nossa ocasião Sem elas Sem a semanal Você que não inscreveu Se ainda no nosso canal Inscreva-se já Até no sininho Para continuar a ver As nossas programações São muito, muitos, muitos Muitos programas Que nós temos aqui Você não vai querer estar de fora Você vai querer acompanhar Todos eles Também temos no Youtube Jesus Mestre Angola Jesus Mestre Brasil Que apresenta e mostra Bem claro e bem melhor A missão Jesus Mestre Pois que está espalhada Em várias partes do mundo E assim Temos crescido Na graça do Senhor Um beijo Muito obrigada Pela tua participação Seja Jesus Mestre Esteja ligada Notamente comigo Para continuar A aprender Sobre o amor O amor de Cristo Sabes? Então é isso O Pai Senhor Um beijo 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 Um beijo